Galera, joga velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar galera, eu vou contar até 4 objetivos de vocês e clicar no gostei bem rapidão, vamos lá 1, 2, 3, 4 Quem clicou no gostei em 4 segundos, comenta nos comentários Salvando o Natal, ok? E lembrando galera, quem tiver Instagram e quiser me seguir é só procurar velhote do Youtube lá no Instagram Que você me conhece um pouco mais, sabe um pouco mais da vida do velhote Me acompanha lá no Instagram também, beleza? Se você tiver E também não se esqueçam de se inscrever no canal da Tia Graça É só procurar Tia Graça Games, que lá falta menos de 10 mil inscritos para a Tia Graça chegar em 100 mil inscritos Ajuda ela lá E falando na Tia Graça, ela está aqui comigo hoje, oi Tia Graça Oi E Tia Graça, você nem sabe Que foi? O Natal aqui no Roblox está com os dias contados, parece que teve algum problema aí, eu não sei E chamaram a gente para essa missão de salvar o Natal Tá preparada para ir junto comigo? Muito preparada, vamos salvar o Natal, não pode acabar o Natal Verdade Tia Graça, então bora aqui, tem essas renas e esses trenós Porque a gente tem que ir, para ir para lá, a gente precisa ir desse tipo de veículo Então bora subir aqui, montar nas renas, já estou aqui Tá, vou sentar aqui Aí Opa, a Tia Graça saiu Gente, fui para frente Pula Vou voltar Aí, pronto Então galera, estamos aqui preparados para salvar o Natal Então, vamos lá Então Tia Graça, estamos prestes a decolar aqui com as renas e salvar o Natal Vamos lá Vamos Eita, agora que a gente se teletransporta Aí, estamos indo, teletransportando para a história do Natal Que está com os dias contados, né Não sei o que aconteceu, mas a gente vai descobrir agora Olha Eita, chegamos aqui, ó, numa cidade completamente cheia de neve É, muito bonita, muito legal Olha, tanto de neve Tá falando Tia Graça Olha, está nevando muito E eu falo Devemos construir um boneco de neve? Vamos? Será? Aí eu falo Não, nós devemos fazer anjos de neve Aquele que a gente deita na neve e fica fazendo assim Ai, Tia Graça Não, nós devemos fazer uma luta Como é que fala? Guerra de bola de neve Então vamos Sim, guerra de bola de neve Então bora Toma, balhote Toma, balhote Aqui, ó, toma, bora pegar aqui, ó Toma Olha, guerra de bola de neve Eu sempre quis fazer isso Uou, acerta na Tia Graça Olha Ah, nossa mãe Venham Hora de entrar e se esquentar Ah, tá, ela está falando para a gente entrar porque aqui está muito gelado E você tem um minuto para ir para casa Bora, Tia Graça, antes que a gente perca Tem a casa aqui, ó Ah, é, tem um negócio para seguir É, vem Olha que casa grande Nossa casa é gigante É, bonita Entrei Pronto Entramos Olha E agora O nosso pai Agora Antes de ir para a cama Nós devemos colocar o leite e os biscoitos para o Papai Noel No caso, lá nos Estados Unidos, galera Eles têm esse costume de colocar comida para o Papai Noel, né Aí está falando Tia Graça, você pode ir até a cozinha e pegar leite e biscoito e colocar lá na lareira? Aí, Tia Graça Posso? Ok, eu vou lá Então vai lá, Tia Graça Cadê a cozinha? A gente não sabe nem onde é a cozinha Olha que decoração bonita Olha que a árvore é linda Onde é a cozinha? Deve ser aqui, Tia Graça Aqui, ó Aqui a cozinha Olha aí os biscoitos e o leite Ó, o biscoito e o leite Vou levar Ó, está falando O nosso pai Na mesa perto da lareira Aí Pronto Coloquei Nós devemos colocar o quê? Não entendi Colocar aqui da lareira Apagar a lareira, né É Ah, tá Apagamos a lareira Ah, é verdade Para o Papai Noel entrar Agora vamos para a cama E deixar aqui para o Papai Noel pegar os biscoitos e o leite Agora a gente tem um minuto para ir para a cama Bora, Tia Graça Rápido É subindo aqui a escada É tudo contado aqui Se a gente não for, a gente perde Aí É aqui Olha as caminhas Ó, tem a bolsa do Papai Noel para botar um presente Tem muitas camas aqui Opa Boa noite A gente deita, será? Acho que não Bons sonhos Então vamos deitar Dormimos Dormindo Aí Alguém ouviu isso? Acordamos no meio da noite Alguma coisa, um barulho O que será que foi? Eu ouvi Parece que foi como um Alguma coisa que bateu, sei lá Um sonho estranho Eu chego o Papai Noel Será? Deve Talvez seja um intruso na casa Será, Tia Graça? Eu acho que é o Papai Noel Ou talvez É o Papai Noel mesmo, será? Vamos ver Tá tudo escuro Eu não enxergo nada Ah Ah, ele deve ter pegado o biscoito e o leite que a gente deixou lá embaixo Será? Ele tá com medo Então bora descer as escadas pra ver se a gente consegue vê-lo Bora lá, Tia Graça Só que eu não tô vendo nada aqui Como é que a gente acerta a porta? Agora tem que encontrar o interruptor das luzes E usar a tocha Ai, vinte e poucos segundos Aqui, peguei alguma coisa O que é isso? Pegou? Não, peguei não Eu não tô enxergando nada Falta vinte segundos Ai, ai, ai Vamos perder, será? Não acredito Eu tô aqui dentro da cama, sei lá Vai dar tempo Vai dar tempo Pra gente encontrar Será? Não acredito Olha Cadê essas luzes? Onde tá? Não tô enxergando nada Escuro Tempo pra acabar, velhote Eu já não tô enxergando nada Agora o tempo vai acabar, não Vamos perder Mas espera que a gente vai poder voltar Opa Ah Ih, voltou É Ih, foi o papai noel Aqui Foi o papai noel Eu disse E parece Vamos ver assim aqui, ó Cadê ele? O papai noel aqui Ixi Olha O papai noel Mas parece que ele se machucou Ele machucou a perna E ele tá falando que ele tá muito velho Ah, ele caiu da lareira É, ele tá muito velho pra esse trabalho que ele disse Ah, não O que podemos fazer pra te ajudar, papai noel É Ah, tá Ele tá falando que Acho que a gente deve continuar Levando os presentes Pra ele Eita, tia Gracia, agora Ah Tentei que distribuir os brinquedos É, o resto dos presentes na cidade Que a gente vai ter que fazer isso Porque ele se machucou Então foi por isso que o Natal tá com dias contados É Então a gente vai ter que saber fazer o que? Encontrar o trenó Na floresta Fora da cidade Seguir a trilha E pegar os presentes Então, bora lá, tia Graça Temos essa missão Bora lá Vamos à procura do trenó E a neve Muita neve É, muita neve Agora vamos lá Cadê o trenó? É fora da cidade numa floresta Não sei aonde Olha aqui, ó O boneco de neve Aham Ele tá falando que tem os presentes, né Tem que encontrar a trilha Tem aqui uns presentes A gente tem que pegar, né É isso, será? É a trilha Ah tá, essa trilha é com os pontos de exclamação A gente tem que seguir Então bora Ah, vamos encontrar o trenó Pra botar os presentes aí dentro Isso, é a trilha de presentes Olha os presentes Então estamos no local certo Olha a seta mandando vir pra cá Vamos lá Eita, o Papai Noel estacionou muito longe Outro presente aqui É, então bora outra aqui Só seguir Vamos ver até onde Tem uma seta mandando vir pra cá Mais um Mais um Eita Vamos lá, vamos lá Ali Achamos Opa Tem só uma rina É E parece que o Papai Noel demorou muito E ele tá perguntando Aconteceu um acidente com ele E nós fomos enviados para salvar o Natal Então vamos juntos Ok E agora? Aí, obrigado por ajudar-nos Então bora lá, Tia Graça Agora a gente vai salvar esse Natal Não vamos deixar ninguém sem presente Nós precisamos encontrar Vamos Rudolf Ah, quem que é Rudolf? Será que é outra rena? Ah, é porque tem só uma rena A outra fugiu É, parece que ele foi procurar comida E falou que a última vez que ele viu Foi, ele estava na caverna Atravessando o lago congelado Então bora lá Atravessar o lago congelado e procurar Vamos Só que agora, peraí Vamos ver o que vai acontecer Opa Olha Ah tá, tá falando assim Com muito cuidado É, tem que pegar Algumas Tábuas de madeira Sei lá, algumas madeiras aqui E tem que encontrar Bora lá, encontrar É, tábuas não É coisa de madeira Aqui, tábua de madeira mesmo Peguei, achei uma Tem uma aqui, ó Achei uma também São cinco, são cinco Bora lá, procurar mais Cadê, 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 cadê Bora, tem seis segundos Para a gente encontrar Porque eu acho que o treino Quebrou também Peguei outra Três Outra na frente Quatro Falta uma Uma na frente Vai, Tiago Pega, pega, pega Pronto Certo, agora a gente pode Atravessar a caverna Ah tá, não Isso aqui é pra gente fazer Uma ponte Não tinha nada a ver Olha aqui a ponte Certo, agora vamos Atravessar, cadê É pra por aqui, será A gente tinha que atravessar A gente já atravessou, né É, mas eu acho que é por aqui, né Não É, vamos lá Eu acho Não sei Será que essa rena tá Bora ver se é por aqui Ai, ai Eita Será que é aqui Só muita neve Muita neve Ou não Será que ela tinha que atravessar O lago Acho que eu me perdi Tia Graça E agora Vamos voltar Vamos voltar Aqui ó Aqui tá o lago A gente tem que atravessar O lago, vamos É pra cá, eu acho Aqui Ah tá Olha, aqui mesmo Encontramos a caverna Vamos, Tia Graça Aqui ó Atravessando a ponte Ah, aqui que era madeira Aqui encontrei a rena Outra rena A rena do nariz vermelho Ah, narizinho vermelho E agora? Obrigado por me salvar Eu estava aqui preso E Aqui Não tem problema, Rudolf Tenha cuidado E me siga de volta Aí eu não sei Quanto O quão forte São essas tábuas Aí não se preocupe Eu posso voar E eu irei seguir você Através de Ah tá Então ele não vai passar pelas tábuas Ele vai voar Ah, ele voou Bora, Tia Graça Voltando, cuidado Vamos, cuidado Cuidado Isso Aqui, aqui, aqui Pronto Agora vamos voltar lá Pro treinó Olha Ela já chegou lá É, chegou rápido Aí todo mundo É, entre no treinó Vamos, Tia Graça Entrou no treinó Pra gente entregar os presentes Oba Ih, um tanto de rena Olha o tanto que já chegou Todo mundo pronto Sim Tá pronto, Tia Graça Vamos Muito pronta Então vamos lá E Vamos Ó, a gente tá voando No treinó Ah, que legal Uhul Olha isso Olha, vai voar Muito legal Falando Não acredito que estamos voando No treinó Do papai noel Eita Meu sonho Meu sonho voar no treinó Meu também E agora olha o digital Olha que legal Vamos entregar os presentes agora, né É Na vizinhança Eita Cadê Ali tem uma Alguma Um ponto de exclamação Na chaminé É Isso foi muito divertido Espero que vocês tenham aproveitado E agora vai Entrega os presentes Dentro da Da casa azul Ah, a casa azul tá ali Então bora Vamos Ah, tem que entrar Ó A gente só por aqui Eita Tá por cima Pelo chaminé É, pelo teto Vamos entrar na chaminé Aí Uou Entramos Agora Vamos Deixar o presente aqui Velho Agora colocar o presente Embaixo da árvore Vamos lá, tia graça Cadê É porque agora Ah, tá Tá falando que ia ter muito cuidado Porque você não pode tocar no chão Você Ah, tá Não pode tocar nesse chão de carpete É só nessa Nessa madeira, entendeu Certo, certo Então bora lá Muita calma nessa hora, tia graça Não pode fazer barulho Porque senão Todo mundo pode acordar Acordar E nem botar o leite com biscoito É verdade A gente vai ficar com fome É Vamos voltar agora Ah, tá Tem que colocar Alguém precisa colocar o presente Lá no Acho que no quarto do Das crianças E aí E quem colocar vai ganhar uma recompensa no final Mas eu coloquei o presente Aqui, então bora lá Ó, tá chamando pra gente ir Será que é aqui nessa porta? Aqui É aqui, ó Abriu, abriu Ai, eu caí no chão Quase que eu perdi Eu caí no chão Ah, na escada também tem armadilha Ai Ai Tem que ir pulando aqui, ó Ai Que difícil, hein É aqui nessa porta Ó, abriu, abriu Abriu, pronto É aqui, será? É Coloquei Pronto Ah, foi a tia graça que colocou Agora vamos voltar Pra entregar mais presentes Cuidado, tia graça Que essa casa aqui Tá cheia de armadilhas É Uou Pulei de uma vez Uou Pulei de novo Cuidado aí, ó Agora Peraí, peraí Deixa eu fechar a porta Porque ninguém pode saber Que a gente abriu tudo Bora lá Vamos sair, vamos sair Devagarinho Pronto Pela chaminé Tô indo, tô indo Voltei Aí Agora que os carros Tão passando, né É, tem que falar Cuidado pra atravessar a rua, né Não seja pego pelos carros Então bora, tia graça Cuidado, cuidado, cuidado Ah, tem que ter Eita, tia graça Cuidado Foi pega Tava passando só numa direção De repente É, agora Vai dar pra voltar? É, vou Vou voltar Pronto, vem Aí Cuidado, tia graça Dessa vez Ah, vem carro Nas duas direções É, tem que ficar no meio Aqui, ó Aqui É Depois, depois Ó Agora dá Pronto Aí, agora Essa casa verde Agora é a nossa Próxima missão Aqui, ó A próxima missão Pra subir aqui Pela Pela chaminé Pronto Isso aqui é pela calha, né Aí sobe pela Entra na chaminé Entra Entra na chaminé Pronto Agora o que que vai dizer? Colocar o presente Debaixo da árvore Ah, não pode tocar no carpete, né? Será? Bora ver Ah, parece que a gente Não vai acordar a gente a tempo E o carpete Parece Será que pode ou não tocar? Acho que não pode É Não pode tocar no carpete Pode Será? Não, não é no carpete Não pode tocar no carpete, tia graça Ah, tá Coloquei já o meu Pronto Certo E agora? Será que a gente vai ter de novo? Escuta o que ele vai dizer Ah, vai de novo Vou colocar no quarto das crianças Ah, no quarto Então vambora Bora ver quem que chegar lá primeiro Bora, você primeiro agora Tchau Tchau Tchau, tchau, tchau Qual o quarto aqui será? Cuidado Mas é uma armadilha que não tem nada Eita Acordamos Cuidado Cuidado Tia graça Ai, e agora como a gente faz? Fecha aqui Ai, fecha a porta Ai, ai, ai Ai Consegui sair Consegui sair também Quase que me pegava Quase Agora vamos voltar de volta pra Pra lá, pra Oficina do Papai Noel Pra poder pegar Mais presentes e E trazer pras crianças Então vamos lá Certo Então vamos voar de novo No trenó Bora Travar Vamos Voando Olha Tá voando Tá voando Muito legal Essa parte de voar Olha a neve aí Olha aqui, ó Oxi Ho, 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 ho Vamos ver agora pra onde nós iremos Eita Estamos no meio da Do nada Será que a gente veio pro Polo Norte? Eu acho Só neve Eita É aqui que o Papai Noel mora? É Só que ele tinha se machucado Ele ficou na nossa casa Tia Graça É, olha Tem uma caverna ali, né? É Chegamos aqui na oficina do Papai Noel Vamos entrar Através do túnel Ok, então bora Entra no túnel pra ir Pra Oficina do Papai Noel Ok Entramos Ok Eita, olha aí Ó, tem muito brinquedo Olha os elfos Bem-vindos à oficina do Papai Noel Eu ouvi Que vocês estão ajudando O Ajudando o Natal, né? É É É, sim Nós estamos ajudando o Natal E agora? Não se preocupe O Papai Noel está bem Ah, ele perguntaram E o Papai Noel, cadê? Está bem Eles enviaram elfos médicos Para Para nossa casa Pra curá-lo Ok Nós precisamos de ajuda Pra Colocar o estoque Dos presentes Ok Então vamos lá Vamos Tem muito presente Para entregar Tem que colocar os presentes No No Treinor, né? É Vamos pegar aqui Vai dizer aí Onde é que é Que vai Vai aparecer Olha o tanto de doente Doente não é elfo É elfo? É Eu também nunca sei a diferença Entre elfo Eita Temos que colocar 43 presentes Bora, Tia Graça Ah, aqui nessa Nessa parte preta Aonde? É, na parte preta Aqui Nessa outra sala Mas na frente Tem uma roda preta E pra cá, velhote Ó, pega aqui Ah, tá Será? Ah, é mesmo É, eu botei um Ah, tá Então bora, Tia Graça Corre Coloquei Pega todos aqui Todos esses de perto aqui É mais rápido É, rápido 43 presentes 43 presentes Rápido Corre, rápido Será que vai dar tempo? Bora lá Todos esses presentes Vão caindo aqui Certo Vão caindo direto No trenó Aham Colocando Aqui Faltam Faltam 20 11 Eita Vai dar tempo Vai dar tempo Falta 20 Agora faltam 19 19 Ah, não dá pra pegar Esses daqui da esteira Pra ser que dava Olha o tanto aqui Aqui, ó Pega É porque Da esteira Ainda estão sendo preparados É mesmo Então bora Vai dar tempo Falta 13 Ah 12 Tá perto, tá perto 11 10 10 Vamos conseguir, vamos conseguir Opa Aí vai cair direto no trenó Aham Eita A gente tá trabalhando muito no Natal Vamos lá Que a gente vai conseguir Tá ajudando o Papai Noel É verdade Coloquei Coloquei Aqui Mais um Ó, 41 Falta um Falta um Tia Graça Vai Finaliza Aê, aê Pronto Conseguimos E os elfos Obrigado por ajudar Nós temos Mais uma casa Pra vocês visitarem Então vamos lá Volte para o trenó E continue salvando Natal Será que é por onde? É por aqui? É por aqui, né? É Será que é esse? Ah, é esse mesmo Eu vou pra aí Se eu sentar Bora sentar aqui agora Vamos lá Ih Olha, vai voar Vamos agora pra última casa Será que é a nossa casa? Opa Será que é nosso presente, velho? Deve ser Eu acho Então, olha que legal A gente trabalhou muito Estamos conseguindo salvar o Natal Vamos ver E um dia já está pra amanecer É Vamos colocar os presentes Embaixo das árvores Nós temos que colocar A cor certa do presente Embaixo da cor da árvore Entendeu? Ah, então tá certo Entendi Ixi, como assim? Eu fiquei Tô voando Eu caí Onde é que tu tá, Tia Graça? Eu tô dentro de casa E eu não caí Ai Será que eu não era pra ficar aqui nessa casa? Na verdade eu caí Ah, voltei Pronto Ah E agora? Cadê as árvores? Eu não sei Tá aqui Tem umas árvores, ó Cinco Ah, tá Tem árvore vermelha Essa é vermelha, né? Será que essa é certa? É, essa aqui Ah Aqui é verde Coloquei a verde Será que isso aqui é vermelho? É Bota lá Ah, é Tá certo Então é de acordo com a cor da embalagem Então bora Chega na casa Ó, tem um tempo Vamos fazer Outro vermelho Outro verde Dois Eu já tô com dois no vermelho Olha Cinco de cada, né? Vermelho de novo Eu tô pegando um monte de vermelho Azul, azul Onde é azul? Não olhei azul aí Tem um numerozinho Um numerozinho que dá pra ver Ah, tá assim Tá aí a porta Tem uma porta Tem uma Azul É lindo Aqui o azul Tudo é azul lá Bora azul Ok Vermelho Elevou no vermelho Esse fresco é gigante O que será que tem aí? Azul Não peguei nem um verde ainda Vermelho Falta só dois no azul Tá faltando só um aqui Terminou aqui a vermelha Azul Aqui verde, verde Ok Vamos ver Qual vai ser a próxima Ah, vai dar tempo Ainda falta de 200 segundos Vai, tem muito tempo ainda Verde Azul Vou levando o azul Cadê o verde? Aqui Falta só um Falta só um no verde E um no azul, né? É Então bora ver aqui Verde Vai lá, tia Graça Falta pouco tempo Terminou já? É, o último Acabou Acabou o azul Ah, certo Conseguimos Conseguimos cumprir com a tarefa Agora vamos voltar pra casa rapidamente Antes que o sol Amanhe Quer dizer, que o dia amanheça O sol saia, né? Que o sol nasce Então vamos correndo pra casa Pegar a rena Olha Eu tô aqui na rena, tia Graça Você tá no treinor? É, eu tô no treinor Vou sentar Porque eu estou muito cansada, velhote Ah, voltamos pra nossa cidade Olha isso Agora vamos voltar pra casa Será que nossos presentes estão lá? Eu acho, papai Não, eu deixei o nosso presente Ixi, parece que o sol tá nascendo Bora, tia Graça Antes que nossos pais Sentam falta da gente Vai chamar para o café Verdade Olha o sol O sol tá nascendo Nasceu Como é que a gente entra? Entramos Ah, rápido Agora tem um minuto Um minuto pra ir pra onde? Pra cama, será? O quarto O quarto Ah, não Antes a gente tem que ver Vamos ver se o papai não tá bem É, todo mundo na sala Aqui Ah, ele tá aqui Ele Ho, ho, ho Eu me sinto bem agora E meus elfos vieram e me curaram Muito obrigado por me ajudar Vocês salvaram o Natal E aqui está a sua insígnia E um giftão Um presente pra vocês Opa, obrigado papai noel Muito obrigado Obrigada papai noel Olha Olha o presente que eu ganhei Tia Graça O meu é maior que o teu É o meu É mesmo Que é maior Velhote E tenha um feliz natal Obrigado papai noel Deu tudo certo Não, papai noel Feliz natal Então galera A gente conseguiu salvar o Natal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar seu like Inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau Tia Graça Tchau Agora eu vou abrir meu Tchau Eu também Tchau 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 Tchau